A justiça, essa Venezuela é possível. Maria Corina Machado não se rende. Favorita nas pesquisas, mas inabilitada de ocupar cargos públicos, a líder da oposição venezuelana segue lutando contra todos os prognósticos para enfrentar o presidente Nicolás Maduro em 28 de julho. Vencedora das primárias realizadas pela oposição, Machado garante que é o Plano A. O Plano A sou eu? Sim, sim. Barrada pela Suprema Corte da Venezuela, que tem linha chavista, Machado indicou Corina Iores para concorrer em seu lugar, mas a professora de 80 anos não pôde ser inscrita por razões desconhecidas. A coalizão então registrou Edmundo Rúcia como candidato provisório antes da votação, mas as autoridades descartaram a possibilidade de inserir um nome distinto dos 13 já inscritos. Em Venezuela, fazemos o possível o impossível. Na Venezuela, fazemos possível o impossível. Me diziam no ano passado que não poderíamos ter primárias, que era impossível o país se mobilizar, que era impossível entusiasmar um grande movimento social numa Venezuela apagada, desconfiada da política e veja o que aconteceu. Machado evita falar sobre a candidatura de Manuel Rosales, rival do falecido Hugo Chávez e acusado pela oposição de atuar em defesa dos interesses do governo, algo que ele nega categoricamente. Apesar da desconfiança em Rosales, a líder da Plataforma Unitária Democrática descarta um boicote como em 2018, quando Maduro foi reeleito. A abstenção é o que eles desejam. O regime quer impor a abstenção pelo medo, com candidaturas que não são legítimas ou que não tenham o apoio da sociedade. São eles que querem provocar a divisão. Machado denuncia ameaças brutais contra ela, seu entorno e sua família. Sete membros de sua equipe de campanha estão detidos e outros seis colaboradores comandados de prisão se refugiaram na Embaixada da Argentina. Mesmo com tantos desafios, Machado garante que vai lutar até o final.